Galera, o comeback do Blackpink finalmente aconteceu, o How You Like That é uma senhora música bem pesadona, bem bad boy, conceito que eu adoro inclusive, vocês sabem disso, eu tenho uma quedinha por esses grupos que apresentam esse tipo de conceito, mas não é sobre as qualidades dessa música que eu vim falar hoje, isso fica pra um outro vídeo, tá? Porque teve algumas coisas que me frustraram nesse comeback e é sobre isso que eu vou comentar com vocês hoje. Eu já adianto que a minha opinião é que vocês tem o direito e devem expor a opinião de vocês, mas sem mimimi, tá? Porque eu tá fazendo um vídeo criticando o Blackpink, claro. Mas sério, galera, eu sinceramente não sei quando vai chegar a hora da YG começar a aproveitar o talento das meninas de uma forma mais equilibrada. E sim, a minha crítica é baseada nisso e sim, é principalmente por causa disso. Mas calma lá, não é só por causa dela não, tá? Qual é, rapaz? Mas sério, parece que sempre que ela tá ali só de passagem, como se a YG quisesse apenas aproveitar o visual dela e nada mais. E cara, isso é uma ofensa ao esforço da Dissan, porque a gente sabe que ela é muito mais do que isso, a voz dela é muito estável, é muito bonita, é muito rara, né? Vocais mais graves estão ficando cada vez mais raros no mundo da música. Ela antes dançava, não dançava tão bem, mas isso tem melhorado, ela praticou, ela tem praticado, treinado, e isso melhorou muito, absurdamente. Ela tá no mesmo nível das outras meninas, então, véi, é uma ofensa ao esforço dela. Me diga como a Dissu, sendo uma vocal, pode ter menos linhas que a Lisa, que é uma rapper? Tipo, não faz sentido isso. É por isso que pra mim não tem cabumento algum esse argumento de que a Rosé é mais desvalorizada que a Dissu, não é, não é, galera. A Dissu só tem mais trabalhos individuais que a Rosé por ela fazer trabalhos no campo da atuação, que é totalmente fora da carreira no Blackpink. Agora, dentro do grupo, como cantora, ela é de longe a mais esquecida, mesmo tendo tantas qualidades como as outras. E eu falei da Lisa, né? E eu tenho uma crítica a fazer sobre ela também. Segue o raciocínio. Se você, garotinho ou garotinha, olhar em vídeos de distribuições de linhas de How You Like That, vai ver que alguns canais estão colocando a Jenny com mais linhas que a Lisa. Porque eles estão contando as partes que ela canta com linhas de músicas, quando na verdade são só algumas palavrinhas de refrão. Tipo, você falar não dá pra ser contado como linha, cara. Tanto é que nas performances ao vivo, elas vão mesclar nisso. Qualquer uma ali vai cantar e você nem vai perceber. Ou talvez elas nem cantem, deixe o refrão tocar e elas não vão cantar essa parte. Na prática, a Lisa teve duas partes extremamente longas em que ela pôde desenvolver o seu rap com a maior tranquilidade do mundo. Tipo, soberana. Entenderam? Ficou muito bom, ela tá cada vez melhor nisso e talvez seja até a melhor rapper do K-Pop ultimamente. Mas, cara, como você pode dar duas partes gigantescas pra Lisa e nerfar o rap da Jenny pra dar ela algumas partes vocais? Por que o IG não pegou uma das partes da Lisa e deu pra Jenny e retirou algumas partes vocais da Jenny e deu pra Jisoo? Não seria muito mais equilibrado as coisas? Mano, não faz sentido isso. Então, assim, o comeback é extremamente bom, é viciante, é fenomenal, cara. Mas ele tem seus erros e esse, pra mim, é o pior deles. A UID sempre comete os mesmos erros, ela sempre bate na mesma tecla, como se não importasse os comentários dos blinks. Os pedidos pra que ela mude um pouco isso e passe a dar mais atenção, mais equilíbrio, parece que são só comentários, sacas? E isso é muito frustrante, cara. Bom, galera, esse é o vídeo, tá? Ele vai ficando por aqui. Era isso que eu queria comentar, eu queria desabafar um pouco sobre esse erro que a UID não parece, que ele nem consertar. E se vocês gostaram, eu peço que deixem joinha pra divulgar e mostrar pra mais blinks, tá? Eu agradeço muito se puderem fazer isso. Se inscrevam no canal e me conta aí, você concorda com tudo que eu falei aqui ou não? Você acha que as distribuições estão legais? Comenta aí, eu quero muito saber. Por favor, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo pra ajudar e a divulgar.